Fala galera, beleza? Gostou mais uma vez aqui pra vocês um pouquinho do meu equipamento Que é um equipamento bem prático pra mim Eu optei por não estar usando muitos pedais E fazer essa junção de pedais com pedaleira Como vocês podem ver Bom, tá aproximando aqui um pouquinho Esse pedal de Wawa que vocês estão vendo aí é um pedal da Shelter Aí depois a opção que eu gosto de usar Eu gosto de começar com o pedal de Phaser Eu gosto de começar com o Phaser antes do Drive Aí eu venho aqui com o Drive da Furman, que é um Punchbox Depois eu venho com esse Marshall, Gouvenor Aí um pedal que eu uso pra tocar uma coisa um pouco mais Van Halen É esse pedal da Belling aí Esse pedal valvulado da Belling aí Que é o VT911 Ele é assim, ele é um pedal bem rasgado mesmo E na minha opinião em algumas horas ele parece até mais pedal de Fuge Aquele pedal que suja lá o sinal Do que um pedal de overdrive, como ele está dizendo aí Depois eu vou ver se eu consigo fazer um review desse pedal Aí depois eu uso esse outro pedal da Belling aí Que é o pedal de booster, né Um preamp booster Tem esse chorus aí da Oliver Que eu já fiz um vídeo outro dia aí, muito bacana E a Zoom G2, 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 Danui Que eu uso aí Bom, aqui tem esse pedal aí da Nux, que é esse Time Core Eu uso ele como pedal de loop Ele tem uma função de chamada Hold Que faz essa função de loop Tem aí uns 15 segundos de loop aí Então os cabos, os cabinhos aí Que eu uso dos pedais são o Santo Ângelo Ali é uma fonte da Furman Também pode estar ligando esses pedais aí E cabos eu uso, esse cabo dos pedais Para o amp, eu uso o cabo da Airniball Tá, um performance da Airniball E da guitarra Para os pedais eu uso Aqui no momento eu estou usando um High Clear da Tecno Forte Mas eu para tocar assim Quando eu vou tocar em algum lugar Eu gosto de usar o Animal Também da Tecno Forte Então galera, tá aí mais uma vez um pouquinho do meu equipamento E... Tá aqui fim de aula agora Os alunos já foram embora Então fazendo esse vídeo para mostrar para vocês aí Um pouquinho do meu equipamento Um pouquinho Equipamento aí é... Pequeno, né? Prático Para mim Tá, o PTI não está usando aí 500 pedais Então tá aí Valeu galera Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Valeu